Olá galera do canal, meu pizza ouro aqui ó, tô com uma massa bem fermentada galera na fazenda aqui, comecei a fazer a borda de cheddar, vou continuar aqui agora uma voltazinha fina mesmo, de boa, vou fechar essa borda e vou fazer essa pizza aqui pra mostrar pra vocês ó, vou fechando já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber o nosso conteúdo é uma pizza dessa aqui galera, ela é vendida por R$34,00, certo? ela com essa borda e um refrigerante, Pepsi ou Guaraná na taxa de um litro e o cliente que pediu pra adicionar uma porção de mussarela a mais cada porçãozinha dessa aqui é 150 gramas de mussarela então aqui tem um aumento de R$10,05, somente pelo fato de estar adicionando essa mussarela essa pizza aqui vai sair por R$47,00 o valor final dela já com a taxa de entrega só que o valor dela tá saindo por R$44,00 a pizza com as duas porções, a pizza mais uma porção de mussarela e o refrigerante e aqui ó, vamos lá a mais vendida galera, do nosso delírio, passei o molho aqui ó o molho que eu tô usando galera, é o molho Bonari, certo? vamos lá de frango agora, metade de frango, você não tem experiência, você pode fazer isso aqui ó, marcando, dividindo né? se você não tiver, somente isso de frango duas porções de mussarela mussarela aqui mais outra porção de mussarela aqui no total de 300 gramas de mussarela agora cá espalhou ó, ficou bem recheado de mussarela a calabresa que eu tô usando hoje aqui ó, é a resende, certo? muito top, essa calabresa vou fechando aqui, preenchendo os espaços ó massa aqui tá fermentada, já tá com em torno de duas horas que ela tava aberta bem fermentada mesmo pra ficar de boa bacana ó agora eu vou botar aqui a cebola e o cliente pediu agora que eu vejo, é bem que não tinha milho ó pediu pra colocar 100 milho, é uma observação então vai 100 milho né, ainda bem que não tinha vou ter que remover agora e vamos botar no forno pra assar vamos ver como é que vai ficar essas bordas agora deixa aí o like se inscreve no canal e ativa as notificações lá vem ela dentro do forno ali ó daqui a pouco ela tá aqui fora saindo ó o forno tá em 318, 19, 20 fica variando né tempo de esteira dois minutos dois minutos de esteira lá vem a pizza que você tá vendo ali mas dá pra ver que tá bem assada olha o tamanho dessa borda galera que ficou né deixa aí nos comentários se vocês trabalham aí com a massa de vocês aberta né como que vocês fazem o forno que a gente tá usando aqui é o Tecnopizza TP 48 por 100 Max Gás né olha isso bem assadinha galera essa pista tá saindo por 44 reais certo sem a taxa de entrega com a taxa de entrega eu fico 47 pediu pra acionar uma porção de mussarela a mais 150 gramas por 10 reais né galera então tá aí ó olha a borda como que ficou top olha a altura dessa borda olha o frango bem assadinho calabresa só o pipe bem bem baixo assado bem então já deixa o like se inscreve aí no canal ativa as notificações e deixa aí nos comentários quanto que tá saindo uma pista dessa aí na sua região dessa forma frango calabresa hein valeu es o entr o ir o o Vater